Deixe o like e se inscreve no canal em 5 segundos pra você ganhar todas as partidas que você jogar Então deixa o like e se inscreve pra dar sorte O Fortnite sempre está tendo evolução, ele tá sempre em evolução, tá melhorando as coisas Adicionando novas armas, locais dentro do mapa Tá adicionando também até mesmo sistemas climáticos aqui Que vai funcionar mais ou menos como eventos ao vivo dentro do Fortnite Pelo menos a mudança climática que a gente já conhece e acontece no Natal Porém agora essas mudanças também vão acontecer dentro da partida, em tempo real Se quiser saber de tudo isso é claro, deixa o like e se inscreve Pra ajudar na meta de 230 mil inscritos Ah e também vai na sua loja de itens é claro e apoia o código CASTOR KSTOR, clica em aceitar e tamo juntas Todo ano o Fortnite muda o mapa, muda com atualizações aí temáticas de determinadas épocas festivas Como por exemplo a Páscoa eles adicionam aí dentro do mapa alguns ovos de Páscoa espalhados pela ilha Até mesmo NPCs de Páscoa Temos também algumas decorações referentes a isso E é claro o modo criativo fica todo temático No Halloween a mesma coisa, o mapa inteiro fica com tema de Halloween Temos até mesmo modo de jogo determinado pro modo de Halloween E não só isso temos aí decorações pelo mapa Decorações assustadoras e horrorizadas assim né Que você olha assim, meu Deus do céu Tem umas bonecas aí paradas no mapa, bem esquisito Mas tem várias decorações, teias de aranha e um monte de coisa aí dentro do mapa Referentes ao Halloween E no caso a gente pode ver atualmente aí pela estação de Natal Que nós temos o mapa todo temático de neve Temos aí também os arbustos com piscapisca, árvores com piscapiscas Decorações nas casas, NPCs referentes a isso e muitas outras coisas Até mesmo nessa temporada aí a gente teve novos NPCs aí que ficam rodando pelo mapa Dando presentes pra gente Porém normalmente essas atualizações climáticas elas acontecem de madrugada Numa virada de atualização ou coisa desse tipo A gente nunca vê ali algo destruindo o mapa ou realmente mudando o mapa em tempo real A gente vai vendo ali dentro de uma partida só muda completamente o clima Normalmente a única chuva que a gente consegue ver é nos momentos onde realmente está dentro da tempestade Que lá é uma chuva Mas não temos aí raios e coisas do tipo por enquanto Por exemplo, fazer uma cidade inteira sumir não existe como Se não for um evento ao vivo Ou alguém lá e destruir a cidade toda na sua frente Aí também pode acontecer, mas vocês entenderam Começando com os tornados Vamos falar sobre os tornados aqui no Fortnite No trailer do Fortnite aí a gente vê alguns eventos que vão acontecer em tempo real Eventos esses que vão acontecer durante a partida Tá ali, tá rolando, tá tritando e do nada começam a acontecer esses eventos Além disso foi vazado arquivos também referentes a esses eventos aí na última atualização A 19.01 Uma das atualizações que convenhamos era bem raro de acontecer É uma atualização de conteúdo logo no comecinho da season E no trailer a gente consegue ver um tornado passando pela ilha E levantando aí pedaços de prédios, casas, árvores e muito mais ali dentro desse redemoinho Dentro desse tornado E nesse tornado aí tava carregando várias coisas Tipo, mano, tinha veículo lá dentro Caminhão tava dentro Caramba, tava insano aquilo ali E tinha também pedaços de locais com placas Já até vazou uma gameplay Um pedaço de gameplay, na verdade Referente ao tornado Um tornado no meio da partida acontecendo Foi postado pelo Young Boy Leaks Ele vazou esse tornado aí E cara, dá pra ver que ele anda bem lentinho, tá? Ele é gigantesco Ele é bem escuro É uma cor bem escura Um cinza escuro mesmo Como se fosse uma tempestade Até porque é uma tempestade Mas ele vai andar pelo mapa Já vazou até mesmo, mais ou menos, como que ele vai acontecer Algumas informações sobre o tornado Como, por exemplo Ele tem o tempo de se formar É óbvio, pra ele não aparecer instantaneamente Tipo, olha só, meu Tornado Não vai acontecer isso Ele vai se transformando Então, provavelmente, algumas áreas vão começar a balançar Balançar, balançar Vai começar a girar E... Tornado transformou ali Vai ter um torno de 25 segundos Pra ele se transformar e ficar no tamanho do tornado Vai se formar totalmente, no caso E, pelo que parece, ele ficará ativo durante 8 minutos Ou seja, se ele iniciar ali na terceira save Nos 4 minutos de partida, por exemplo Ele vai ficar ativo ali Até mais ou menos Nos seus 11 minutos de gameplay Então, vai demorar bastante Pra ele sumir do mapa E, provavelmente, eu acho Que ele vai aparecer logo Ou no começo Ou mais pro final das partidas É claro que no final das partidas Ele não vai aparecer Nas micro safes Até porque seria impossível ganhar Porque todo mundo ia ficar voando Então, provavelmente, ele não apareceria Nas micro safes Nas safezinhas pequenas Agora, nas safes grandiosas Assim, na quarta safe Terceira safe Provavelmente vai aparecer Nessas safes aí Isso já sou eu que tô dizendo A parte boa é que a gente não sabe Se ele vai ser mal com a gente No caso, né? Ele vai ser hostil com a gente ou não Se ele vai ser só usado Pra ter uma movimentação bem ágil Ali no meio da partida Por exemplo, você tá andando assim Boom, formou um perto daquele vulcão Um tornado ali perto do vulcão Você já consegue ter acesso do vulcão E ir embora pra outro lugar Usando aí o vento do tornado Até porque em volta desse tornado Vai ter uma sucção de ar No caso, pra jogar pra cima Como, por exemplo, na estátua da fundação Se você já passou ali pela estátua da fundação Você sabe que você é arremessado pra cima Você voa ali Também então com barcos, veículos E qualquer outro tipo de coisa ali Você consegue flutuar e ir embora Bem parecido também com a ilha do Cubo Kevin Esse tornado vai ser provavelmente Bem parecido com a ilha do Cubo Kevin Lá no capítulo 1 do Fortnite Que no caso, a gente conseguia ver Que em volta da ilha Ficava girando bastante vento E ali a galera conseguia levantar voo Foi vazado também que os tornados Vão demandar muita física de processamento Então se você já tem um PC um pouco mais fraco e tal Toma cuidado quando aproximar dos furacões Porque esses tornados Provavelmente vão puxar muito HD Vai puxar muito SSD Vai puxar muito processador Até porque, é claro Vai ter muita física sendo calculada ali A placa de vídeo também vai precisar demandar bastante Porque, cara, se tiver muito objeto naquela área Provavelmente o furacão vai levantar Então imagina só Quatro caminhões Cinco quadrajatos Um monte de partículas Girando em velocidade máxima ali Mano, vai ser muito pesado Então toma cuidado Quando você chegar próximo a esses furacões Eu acho que não vai ser um impacto muito grande Se você estiver rodando a 60 Então vai cair pra 30 Mas vai cair pra uns 50 Às vezes pra uns 45 Perto do furacão Provavelmente vai ter um impacto sim Do desempenho Então fique esperto Pra evitar tretas Perto do furacão É claro Como eu disse Eu não sei se ele vai ser hostil com a gente Como, por exemplo Se tiver um caminhão girando ali Se ele acertar a gente Vai causar o dano Desse caminhão batendo Como se fosse atropelamento Porque é claro Que a gente não consegue Ter noção disso Porque às vezes Pode ser só algo decorativo Esses caminhões Esses itens flutuando ali É claro que ele vai ter Colisão Mas não sabe se vai dar dano Mas se der dano Então é um 50-50 Se você vai tomar dano Do furacão Se vale a pena Subir no furacão E tomar dano Ou se compensa E andando até o local Que você deseja ir Mas eu acho que sim Pode dar dano Mas eu acho que não vai ser muito Vai ser uns 10 de dano 20 de dano ali Dependendo do item Caminhão, por exemplo Uns 20 de dano Uns 50 Até mesmo 100 Vai que ele tá rodando muito rápido Você acabou de entrar no furacão Ou você tá na velocidade padrão Mas isso só o tempo nos girar Existe apenas um tornado Dentro do Fortnite no momento No caso é esse tornado Que tá aparecendo na tela Você gostou desse tornado? Você quer ele mais? Comenta aqui embaixo Eu aproveito que até embaixo Deixa o like e se inscreve também Pra não esquecer depois Mas existe apenas um Um furacão aqui no Fortnite E esse furacão Ele tem uma intensidade fixa Ou seja, ele vai rodar Numa velocidade padrão Ele vai spawnar num local Provavelmente mais fixo Ele vai aparecer numa área ali Ainda não sabemos disso Mas a gente sabe que o tamanho dele A velocidade dele A cor dele Vai ser tudo parecida Vai ser basicamente a mesma coisa Mas isso pode trazer Mais informações pra gente Que futuramente Pode houver aí Acontecer Mais furacões De várias outras formas Furacões menores Furacões maiores Mais raio, né? Atingindo maior área Com mais velocidade Pra causar mais dano Pra ele erguer mais rápido e tal Então provavelmente vai ter Diferenças futuramente Mas por enquanto Apenas existe apenas um O World Creator YouTube Vazou os sons também aí Do tornado lá no Twitter Vão existir raios no Fortnite Por causa de uma tempestade Muito forte Provavelmente a mesma Tempestade que vai causar Os furacões Raios dentro do Fortnite Se caso um raio te acertar Durante uma partida Ele vai te lançar no ar Vai dobrar sua velocidade Ou seja, deflash feelings, né? Você vai tomar um raio ali E vai ficar mais rápido Isso é ruim? Não, isso é até que bom Mas provavelmente ele vai custar Um pedaço da sua vida Então se você estiver na tempestade Tomar um raio Você vai tomar o dano ali Mas provavelmente Pro você estar duas vezes mais rápido Você vai chegar mais rápido Na safe pra não tomar O resto do dano da tempestade Porém, o raio é onde ele atingir Ele vai causar fogo Então é como se tivesse jogado Um vagalume naquela área Ele vai começar a pegar fogo ali Se for um mato mais seco Provavelmente um mato ali Vai pegar fogo em volta Se tiver árvore Vai pegar fogo na árvore Casa de madeira Vai pegar fogo na casa de madeira Vai dar dano nos jogadores Então fique bastante esperto E ele vai se alastrar Provavelmente esse fogo Óbvio que a área de madeira A área de mato Vai pegar fogo mais facilmente Agora uma área industrial Por exemplo Estortas, a vida ali Que é urbana Não vai pegar tanto fogo assim Só nas casinhas de madeira Lá, aqueles elezinhos É claro que assim Que a gente tiver mais informações Sobre os furacões Tempestades E provavelmente Mais tipos de catástrofes Acontecendo aqui no Fortnite Que provavelmente Vai ser um pouco mais frequente isso Porque, pera O Fio de 2042 Abraçou essa ideia De colocar furacões Dentro do jogo Foros Horizons 5 Tá com tempestades de areia Tá também com tempestades De chuva mesmo Muito fortes Então provavelmente A Epic Games Tá pegando um pouco mais De referências nesses jogos Adicionar mais mudanças climáticas No meio das partidas Isso vai acontecer Tudo na sua frente Dos seus olhos Lembrando que os furacões Onde ele estiver passando Ele vai levar tudo Então casas, prédios Qualquer coisa Vai levar É óbvio que Como dá pra ver aí Que ele não vai levar Totalmente o prédio Mas vai deixar ele bem destruído Vai levar bastante aí Pedras de paredes Vai levar também Tetos, telhados E tudo mais Então fique esperto Pra você não ser levado também Ele quebrar uma construção Sua e você morrer de queda Assim que tivermos mais informações Que eu vou trazer lá no CastorPlays Então se inscreve no canal aí Ative o sininho Me segue no CastorShorts CastorReacts CastorPlays Todos os canais aí Com Fortnite também E CastorCraft Se você gosta de Minecraft Like, se inscreve E use o código Castor Tchau